Eu fico pensando quem tem coragem de judiar de um bichinho desses. Giovana, coisa mais fofa, mas agora a filha do Jorge pode ser diferente, viu? Você pode adotar esse cãozinho tão lindo. E falando em animal de estimação, tem um, gente, um gatinho arteiro que andou aprontando todas por aí. E a Giovana vai explicar pra gente o que esse gatinho fez, né, Gi? Não, Gabi, antes eu preciso comentar do tamanho da orelha do Jorge. Muito fofo, dá vontade de desmagar. Muito fofo. Mas voltando pro portal SCC10, tem um gatinho bem aventureiro e arteiro, como você bem falou, Gabi, que tá chamando a atenção nas nossas redes sociais. E no portal SCC10. Por quê? Ele resolveu subir numa árvore, aquele caso cotidiano de um gato preso numa árvore. Só que dessa vez, o Corpo de Bombeiros precisou aí mobilizar um monte de equipamentos pra conseguir tirar esse animal de lá. Porque a árvore, na segunda foto dá pra ver, a árvore é bem alta e o gatinho não conseguia mais descer. Olha que carinho essa perca. Muito fofo. Muito lindo. Esse caso ele aconteceu em São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina, no domingo. E aí os donos desse bichinho viram que ele não conseguia descer, ficaram preocupados. Gente, que desespero. Olha o bombeiro todo cheio de equipamentos pra conseguir. Cheio, capacete. E olha só o quanto que ele é aventureiro, Gabi. Ele desceu de rapel com o bombeiro, de tão alto que era. Eles tiveram que fazer essa manobra aí. E a carinha dele é muito boa, né? Coisa mais, todo manchadinho, assim, só o olhinho, né, linda. Ele ficou bem, ele só tava morrendo de fome na hora que ele foi resgatado. E ele ficou direto com a família dele, que tava super preocupada, mas ele ficou bem. É isso que importa. Que bom, gente. Deu o maior trabalho pra equipe dos bombeiros, mas um final feliz, né, Gi? Se você quiser ler essa matéria, scc10.com.br tem essa notícia, tem a foto desse gatinho fofo e outras notícias, né, Gi? Exatamente. E tá facinho de acessar, que a gente colocou nos destaques do portal, pra você só entrar e já clicar na página inicial. É bem facinho de achar. Que bom que deu tudo certo com ele. Obrigada, Gi. Logo a gente volta a conversar.